Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Adriano, piscineiro pensante, você já deve me conhecer. Se não me conhece, eu sou profissional da área de manutenção de piscinas e hoje eu estou aqui com a proposta de apresentar os kits de análise da Hidroazul. Serão três vídeos rápidos, curtos, para que você conheça um pouquinho dos kits da Hidroazul. Hoje eu tenho aqui o kit para medição de cloro e pH. Vou mostrar também o kit Hidroazul Aquasheque para análise de alcalinidade total e também a fita teste, as fitas de teste que medem cloro livre, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico. É uma apresentação simples de um kit simples, mas de suma importância no tratamento. Por quê? Aqui nós temos uma piscina transparente, contudo, água transparente não traz todas as informações que nós precisamos acerca do tratamento. As informações que nós precisamos para tomar decisões sobre quais produtos colocar, em que quantidade colocar e acerca da eficácia desses produtos em água, todas elas nós teremos através de uma análise prévia. Pela ordem de acontecimentos de uma piscina, começando pela análise, são as análises que vão determinar todos os acontecimentos seguintes no tratamento. Por isso que é tão importante. Existem tantos problemas de piscina verde, turva, com algum problema estético que está relacionado ao não acompanhamento de análises simples, a não realização de análises simples. E essa análise tão simples, eu vou colocar aqui para vocês verem, de pH e cloro, falta em grande parte das piscinas. E eu estou falando com você, proprietário, você que cuida de piscina, é tratador profissional, e você que mantém de alguma forma uma piscina, precisa fazer, a começar, existe um monte de tipo de análise por essa aqui, que é uma análise básica, básica, mas de suma importância. Vamos apresentar os kits que nós temos, kit para, essa aqui mede cloro, esse mede pH, ortotolidina, vermelho de fenol, célula, comparadora. E aqui que nós coletamos a água da piscina, e colocando cada uma dessas substâncias em seu devido compartimento, para esse lado cloro, para esse pH, nós temos umas informações sobre essa água, e saberemos de fato como ela está. água transparente, não é informação suficiente. Vamos lá pessoal, apresentei o kit para você, da Hidroazul, vou apresentar os demais nos próximos vídeos, pH, cloro, célula comparadora, onde nós vamos coletar uma amostra dessa água, e duas coisas que eu trago sempre comigo, luva, na hora que eu pego nos reagentes, e um fundo branco, e você vai entender por quê. Vamos lá? O primeiro passo é coletar a água da piscina. E essa célula, ela tem que ser ambientada com a água da piscina. A cerca de 30 centímetros da água, você vai fazer esse movimento de encher e esvaziar, pelo menos umas três vezes, para em seguida ter a água da piscina nos dois recipientes. Tem uma marcaçãozinha aqui, onde você vai conseguir ver, está ao contrário, porque a tampinha vai ficar na frente, e eu vou mostrar ao contrário. Nesses dois recipientes, nós armazenamos a água da piscina, do lado do pH e do lado do cloro. E agora, eu vou colocar os reagentes, cada um no seu lado, e vou comparar nessa tabela de cores, as condições dessa água em questão. Vamos lá? E agora, eu vou colocar a água da piscina. E agora, eu vou colocar a água da piscina. E agora, eu vou colocar a água da piscina. Agora, fechado, nós vamos fazer esse movimento. Então, manda sempre cuidado para não tocar com a sua mão diretamente na tampa. Faça esse movimento para homogeneizar e agora eu posso fazer as comparações. Na hora de comparar, você mira para cá, mira para o céu, mira para a piscina. Para você não ter dificuldade, coloque um fundo branco atrás do local onde você vai medir. Você consegue ver aqui, por exemplo, no chão. Você consegue observar qual é o valor de pH que se encontra aqui na faixa de... Próximo de 7,4 pH e o cloro que está na casa de 4 para 5 ppm. Adicionei cloro nessa piscina hoje. Então, aqui nós temos já o valor de cloro que está um pouquinho acima do ideal e o pH que está no ideal. Ok? Tudo isso com fundo branco. Tira do fundo branco, fica um pouquinho mais difícil de ver e o fundo branco ajuda bastante. Nunca jogar um resultado, a amostra, na piscina, vai numa torneira, lava e está pronto para a próxima piscina. Você vai ambientar, fazer tudo de novo, você que é tratador. Muito importante essa análise, análise simples, mas de uma importância ímpar, especial para o tratamento da piscina. Porque a partir de agora eu sei que eu ainda não preciso colocar cloro, sei que tem um pH ideal, que o cloro está agindo bem e sei que amanhã se alguém quiser desfrutar dessa piscina, ela estará em condições de uso. É isso aí galera, até a próxima. Se você tiver alguma dúvida sobre análise, eu estarei à sua disposição. E no próximo vídeo eu vou trazer a análise de alcalinidade total da Hidroazul, o kit AquaCheck Hidroazul para alcalinidade. Valeu, muito obrigado. E no próximo vídeo eu vou trazer a análise de alcalinidade.